Ele vai ter o conteúdo dele de pedidos, tá? Vamos colocar um repetitivo no por dentro dele. Ok, pessoal, isso aqui é só pra gente ver como é que funciona a dinâmica, aí você vai desenvolver de acordo com a aplicação que você estiver construindo, tá? Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal da Rincão Informática no YouTube. A gente está, a partir desse momento, começando mais uma aula da nossa playlist de introdução ao Bubble, que é a nossa plataforma de desenvolvimento de aplicativos web e mobile, da chamada programação no-code e low-code. A gente hoje vai fazer uma aula sobre push notifications, né? Alertas push locais dentro da nossa aplicação. Nós vamos usar aqui um exemplo plático de pedidos, em que ele demonstra um alerta de que tem novo pedido e emite um som também. A gente vai utilizar dois plugin hoje, que é o push notifications e o play alert. Se você chegou nesse nosso canal através desse vídeo, não deixe de assistir os vídeos anteriores da nossa playlist de introdução ao Bubble. Nós temos também playlist de plataforma EAD, PDVU Universal, de informática aplicada ao concurso público, fórmulas e funções utilizadas em Excel no processo seletivo e ambiente empresarial, e playlist de integração de banco de dados externos nas nossas aplicações do Bubble. Se ainda não for inscrito, peço que você se inscreva, ative o sino das notificações para ficar sempre informado de todo vídeo novo, a gente tem vídeo novo no canal toda semana. Se gostar, já deixa o like, o joinha. Se não gostar, pode dar o seu dislike também, o importante é que você interaja com a gente. Pode entrar em contato com a gente pelos canais de comunicação do Telegram, do Instagram, através dos comentários nos vídeos. Se nos vídeos que a gente disponibilizar aqui, para que nós tenhamos acesso à tecnologia gratuita a todos, tiver alguma informação incorreta, você pode estar mandando um e-mail para a gente, entrando em contato, que a gente vai averiguar, e se for necessário, a gente vai fazer um vídeo corretivo e vai citar você lá como agradecimento. Com o intuito nosso é crescer junto. E sem mais delongas, compartilha também, se gostar, o nosso conteúdo para mais pessoas, tá? A gente quer crescer. A gente está aí com 10 meses de canal, daqui a pouco a gente faz um ano. Está chegando aí a quase 400 inscritos. Eu estou muito satisfeito, muito feliz. A gente está chegando também a 50 vídeos. Então, é uma marca importante, desde quando eu comecei o canal. E vamos embora lá para mais uma aula, que essa aula hoje também vai ser mais uma aula dinâmica e rápida, que ela é específica a uma função que a gente tem para a gente utilizar em qualquer aplicação que a gente desejar. Então, eu criei aqui um aplicativo novo, do zero, renomeei como Push Notification. A gente inicia ele aqui. Só verificar aqui que ele não tem nada. Está praticamente vazio. A gente vai vir em plugin aqui. Deixa eu ver se a função expose está habilitada aqui. Não está. Deixa eu ver. A gente expose. Vamos deixar isso aqui habilitado. Toda aplicação que a gente faz nova, a gente habilita. Que é para dar o ID attribute nas funções que a gente quer quando a gente precisa relativo à aplicação que a gente está desenvolvendo. A gente já teve algumas aulas, por exemplo, o de PDF lá, que a gente precisou do ID attribute. A gente vem em plugin. Adiciona um plugin básico que a gente tem que ter em todas as aplicações. A gente não vai utilizar, mas já deixa já o API Conecto. Hoje a gente vai trabalhar com o Play Alert. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso aí. Deixa eu confirmar aqui. Espera lá. Plugin. Adicionar plugin. Se eu não me engano, é isso aqui. Audio alert. Notifications. E também o alert toast. O toast. Notifications. Esse aqui. A gente dá ok. Certo? Vamos desenvolver o layout da nossa aplicação que a gente vai utilizar esses dois plugins. Vamos vir em data. Vamos criar uma nova tabela. Pedidos. E aqui vai ter produto, do tipo texto, quantidade, do tipo número, valor unitário, do tipo texto. E o valor total, do tipo texto também. Vamos inserir aqui. Uma venda. O biscoito de maisena. Ele custa 3 reais o unitário. Vai ser 5. O total, 15 reais. Porque a gente coloca o número inteiro e a gente formata lá. Então, a gente tem a nossa tabela pedidos com o primeiro item disposto nela, tá? Vamos inserir aqui um grupo, né? A aula vai tratar especificamente dos plugins, tá? Então, não vai ter um layout muito assim. Grupo. Visualizar. Pedido. Ele vai ter o conteúdo dele de pedidos, tá? Vamos colocar um repetitivo grupo dentro dele, né? Lista de pedidos. A gente tira a limitação de linhas, coloca como padrão 30, né? Deixa eu ver se aqui se dá uma coisa maior aqui. Deixa eu ver se dá uma coisa maior aqui, vamos lá. Ctrl E, Ctrl E também. Deixa eu mudar a cor disso aqui. E aqui também. Aqui a gente vai colocar os textos, né? Até pra visualizar, certo? Aqui vai ser o current cell index. Deixa eu ver a altura dele aqui. Pode ser 30, né? 30, né? Ctrl D. Corrente cell pedidos, produto, né? Ctrl D. Corrente cell pedidos, valor unitário, né? Convertido em número. Formatado como moeda. Vamos lá. Duas casas decimais, separador de decimal vírgula, de milhar ponto, e R cifrão e espaço. Padrão, certo? A gente copia, Ctrl D. Aqui vai ser current cell. Limpa isso aqui, tá? Liral. Corrente cell pedidos, quantidade. Esse aqui pode deixar com 100, sem problema. 150, vai. Vamos centralizar aqui. Esse aqui pode deixar à direita. Esse aqui centralizado. Esse centralizado. E agora vamos copiar aqui, Ctrl D. 150 também, que eu coloquei o outro, né? A gente desenvolveu o layout. Sempre toma um pouquinho da função da aplicação, né? Esse aqui vai ser o seguinte. Vai ser o... Corrente cell pedidos, quantidade, vezes... Corrente cell pedidos, valor unitário. Corrente cell pedidos, convertido em número, formatado como moeda. Certo? Mesma coisa. Duas casas decimais, separador de decimal vírgula, separador de milhar ponto. R cifrão e espaço. Fecha. Vamos visualizar aqui. A gente já tem um... Lembra-se que a gente já tem um produto, tá? Tem que aparecer o nome aqui, a quantidade, o número da listagem, né? Vamos ver. Já apareceu. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Ctrl E. Isso. Vamos agrupar isso aqui, ó. Tá? Grupo elementos, sem fixe, contêiner. E vai ser... Grupo lista de pedidos, tá? Dentro desse grupo, a gente vai criar um custom state, que vai ser pedido confirmado. Vai ser do tipo yes ou no, tá? E o padrão vai ser no. Ok? E aqui no nosso repeating grupo, a gente vai adicionar aqui uma variável, a gente vê em data, tá? Aqui na nossa tabela de pedidos, a gente vai adicionar o campo pedido confirmado. Vai ser do tipo yes ou no, tá? A gente vê em data aqui, faz a alteração dele, certo? Pedido confirmado no. Que ele não foi confirmado ainda. E aqui no repeating grupo, a gente vai a variável de pedido confirmado, ele só vai demonstrar é igual a no. Então, ele só vai mostrar os pedidos que não foram confirmados ainda no repeating grupo, tá? A gente vê que tá funcionando essa variável aqui. Se eu mudar aqui, ó, pra... Em vez de pedido confirmado no mudar pra yes, ele tem que não mostrar aqui. Tá? Deixa eu salvar. Sumiu. Tá vendo? No. Deixa eu só colocar pra... Porque fica visualmente bom pra gente aprender, tá? As coisas aqui, ó. Qual é a largura desse? 34. Vamos botar isso com 34 também. 34 e 30. É porque a gente consegue visualizar isso na aula e fica melhor o aprendizado, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. A gente... Tira a formatação dele, certo? Aqui agora vai ser número, né? Vai ser centralizado esse e a cor dele vai ser branca. E vamos centralizar o texto aqui, ó. Copia, control D. Onde ele começa aqui. E esse aqui, ó. E esse aqui, tamanho, 210. Vamos botar 210 aqui também. E esse vai ser nome do produto. E joga pra direita aqui, pra esquerda, na verdade. Control D. Então... Esse, se eu não me engano, é 150, né? Esse aqui é o valor monetário. Não precisa da cifra, não, que ele já tem ali. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Certo. Control D. Esse é quanto? Aqui vamos escrever nesse valor total. Certo. 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 Esse aqui vem pra cá. E vamos copiar ele. Esse, qual é a largura? 95. 95 também. Esse aqui vai ser quantidade, não é isso? Quantidade. Certo. Vamos lá. Vamos trazer aqui até aqui em cima e vamos jogar esse repetir grupo pra cá. Vamos subir ele, tá? E vamos descer ele aqui, ó. Deixa eu ver como é que ficou. Tá bom assim. Além disso aqui, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu trazer isso pra cá um pouco. Tchau. A gente vai inserir um botão aqui, tá? A gente tira a formatação dele, vem em layout e tira o padding dele todo, vamos botar uma outra cor aqui, né, e esse vai ser o botão confirmar, vamos botar aqui o tamanho 14, como é que tá essa fonte, 14 também, aí não tem. Deixa eu ver como é que ficou. Centralizar esse texto, centralizar esse... Esse aqui também... Esse... E esse... Ok, vamos agora fazer a função dos push notifications. O primeiro plugin que a gente vai configurar aqui é o seguinte... O primeiro plugin que a gente vai colocar é o seguinte aqui ó... a gente vem em... o workflow, tá? General, page is load. Quando a página for carregada e o... a gente vai vir aqui, plugin, play alert. Vai selecionar o delivery mesmo, tá? O alerta de delivery, que a gente tem um pedido novo. Tem vários tipos aqui, a gente vai usar o de delivery, tá? Mas isso só vai ocorrer quando o repeat em grupo, lista de pedidos, lista de pedidos, a contagem dele for maior que zero. Ou seja, quando tiver algum pedido na listagem, ele dá o alerta, tá? Se tiver zerado lá, ele não dá o alerta. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu atualizar a página... E ele deu o alerta de que tem um pedido novo, certo? Porque tem pedido aqui. Se a gente mudar de novo aqui ó... Esse pedido inicial que a gente tem pra yes, que foi confirmado, né? Ele vai sumir daqui, certo? Se a gente atualizar ó... Não emite alerta nenhum. Então é bem simples a configuração do plugin de alerta de... Sound alert. Ok? Vamos lançar mais produtos aqui? Vamos colocar de novo aqui pra no, tá? Vamos colocar mais... Mais uma entrada aqui. Pedido confirmado no, né? Porque a gente tá entrando manualmente com isso. Valor total 20. O que que a gente vai colocar aqui? Quantidade 4. Valor unitário 5. E vai ser... Milho de pipoca. Certo? Já tá os dois itens aqui ó... A gente vai configurar esse botão, tá? A gente vem aqui... Desengrupa... Tira do grupo aqui do 40 grupos do botão confirmar. A gente vem aqui ó... Ungroup these elements, tá? Clica nele pra abrir o workflow dele. E quando a gente clicar nele, o que que vai acontecer? A gente vai vir em data thing. Make a change to thing. O que que a gente vai mudar? O current cell pedidos. E a gente vai mudar o que? A variável de pedido confirmado vai mudar pra yes. Certo? Por que que a gente fez isso? Porque... Ó... Tá vendo? Tem pedido e ele deu o alerta. Se a gente vier aqui ó... Ele tá pra mostrar somente o novo. Certo? A gente clica aqui ó... Sai... Sai... Acabou. Não tem pedido mais. Ele confirmou o pedido. Certo? Com o custom state. A gente atualizou a página. O grupo tá vazio. Não tem pedido novo. Ele não dá o alerta. Vamos voltar aqui pra gente configurar o alerta de visualizador. Visualização agora. O push. A gente volta pra no. Aqui também no. Tá? A gente vem o plugin. Tá? Design. Cadê o... Deixa eu achar ele aqui. Limbo focos, tabela input tá. Não tá aparecendo ali, ou eu não tô enxergando direito, vamos ver. Acho que é esse aqui, a gente arrasta pra cá. Não, não é esse. Aqui ó, Notifier, vou deixar esse alerta aqui né, deixa ver se ele aparece assim. Esse é do plugin de som, pode deixar jogado aqui que ele não aparece. Vamos aqui com Notifier, tá? E a gente vai escolher ele Top Center, tá? E se eu não me engano, a gente escolhe qual é o tipo de alerta que a gente vai utilizar lá no Workflow, tá? Por isso que tem as cores aqui, olha, pra cada um. De sucesso, de erro, de emblanque, entendeu? Vamos configurar de novo o pedido. Tá? E o que que ocorre? A gente vem aqui no Workflow. Quando a página estiver logada, a gente copia isso aqui. Vamos criar um novo aqui. General, Page e Slow. A gente vai aqui em Plugins. Element Actions, tá? Notifier, Notifier é aqui ó. E a gente vai escolher o A e vai ser o de sucesso, né? No caso, a gente vai deixar 3.000 milissegundos aparecendo. Tá vendo? Você pode configurar o de Blank, sucesso, de erro, de carregando. Vamos colocar o de sucesso, que ele vem na cor verde, seria de um pedido novo. Aí a gente coloca a mensagem que ele vai mostrar. Novo pedido de produto, tá? Então, se a gente atualizar aqui ó. Ele tocou o alerta e mostrou aqui. Novo pedido de produto. Certo? É bem simples a configuração dos plugins. Se a gente clicar em confirmar, sumiu os dois produtos, a gente já confirmou o pedido. A gente atualiza a página aqui ó. E não vai ter mensagem nenhuma. Ou seja, errado. Teve esse daqui. Por quê? Porque a gente tem que fazer a mesma variável aqui ó. Só vai acontecer quando o repetir grupo, lista de pedidos, a sua contagem for maior que zero. Então, quando eu tiver um pedido novo, ele apresenta. Se não tiver, ele não apresenta. Não tem pedido nenhum no repetir grupo. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também aqui é o seguinte ó. A gente pode colocar pra nascer o repetir grupo. O grupo todo off, né? Layout. O acelamento não é visível quando a página é carregada. Vamos criar um pop-upzinho rapidinho aqui ó, um pop-up. Melhor, um botão, que é pra ficar mais dinâmica a aula. Vamos colocar um botão aqui de... Retira, né? Vou botar aqui um codifundo assim. Visualizar novos pedidos. Vai se chamar esse esse botão. Visualizar pedidos. Não precisa do novo, não. Tira o padding dele. Vamos deixar o tamanho 14 na fonte. Tá bom. A gente também bota ele pra não nascer. O que que vai acontecer quando a gente clicar nesse botão, tá? Ele vai fazer um element actions. Element actions. Show. O que que ele vai mostrar pra gente? O grupo visualizar pedidos, tá? Só que ele vai nascer desabilitado, tá? E quando o repeating grupo, lista de pedidos, o seu valor for maior... Não. Não é isso aqui não. Pera lá. A sua contagem for maior que zero... Então, ele vai ser visível, tá? Ó. Não apareceu nada, tá em branco? Vamos mudar a condicional nosso aqui, ó. De um pedido. Esse vai ser pedido no... Ele já apareceu. Por quê? Porque a gente já tem pedido. Se a gente atualizar a página... Novo pedido de produto. Aí o botão aparece, tá? E a gente consegue visualizar. Ok, pessoal? Isso aqui é só pra gente ver como é que funciona a dinâmica. Aí você vai desenvolver de acordo com a aplicação que você estiver construindo, tá? Se gostou, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike, tá? Interaja com a gente. Dê sua opinião. Deixe o seu comentário. A sua dúvida. Entre em contato com a gente através do nosso canal de comunicação, tá? Eu sempre que posso, respondo o mais rápido possível. Se não for inscrito, peço que você se inscreva, ative o sino das notificações. A gente quer monetizar o canal, quer crescer. E eu tô muito satisfeito com o que a gente alcançou até aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. E aí 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 E aí